E no próximo episódio, me direta no galera que é o Dinho Capitão Esse foi o começo Beleza, galera Gosto muito do Dinho Ouro Preto Porque ele tem 60 anos e finge ser um garoto de 18 anos Ah, é os caras O que país é esse? É os clássicos tiozões da televisão Ah, eu adoro Clássico Sérginho Grosman Eu gosto de Sérginho Grosman Eu gostaria de conhecer o Dinho Ouro Preto Eu sei Ah, você queria, eu também, eu queria ser muito brother do Sérginho Grosman Ele é brother de todos os jovens Ele é Eu sou muito Sérginho Grosman, eu só tenho amigo jovem Somos todos Sérginho Grosman Vem logo Ai Harry Potter O meu pau tá sonhado, Harry Você gritou O cara do Freeboy Imitando Ah, o Dumbledore Não é, é o Márcio Seixas O meu pau tá sonhado, Harry Eu sei que você tinha imitado O Tony Ramos O Tony Ramos O meu pau tá sonhado, Harry Só que com a voz do Dumbledore Ah, tá Era o Dumbledore imitando o Tony Ramos ou vice-versa O vice-versa Não, eu não tenho essa habilidade de mesquata Você fez sem querer Eu fiz sem querer O Dumbledore mandando as frases do Márcio Seixas O meu pau está sonhado Moça gostosa Dona desse monumental par de coxas Eu não vi a sua libido Harry Vamos nos chupar bastante no botão Vamos nos chupar bastante na câmara secreta Ah, eu tenho um jogo perfeito pra você Que? Eu tenho um jogo Sabe aquele clássico jogo Troca o nome de um filme por uma palavra Sim Harry Potter funciona lindamente Em todos Em todos, eu morri de novo Ah, deu bom caralho O The Harry Potter funciona com tudo Harry Potter e a buceta da Fênix E o cu filosofal É muito bom, cara O pior que funciona com Deus é o melhor, né, cara? É, então O Star Wars deve dar bom também Não muito O Harry Potter funciona melhor É Fica mais engraçado Sim, o Harry Potter é um mito dos mitos Harry Potter Nossa, a gente falou isso uma vez Num rolê com uns colegas Aí mandaram Emplacaram o Harry Potter e a buceta Nossa, mano, eu irritando A buceta da Fênix Mano, eu imaginei, velho A Fênix Cachanha aberta na frente do Harry Potter Eu imaginei toda a cena Aí eu conheci a Riga, um idiota Porque essa piada pra mim Acho que é por isso que eu demoro Pra entender piada Porque eu imagino ela antes Sim Eu recrio todos os personagens Na minha cabeça Igual aquela foto sua chorando na chuva Pra mim não é o Canela chorando É um personagem que foi todo feliz Pro carnaval choveu e ele ficou triste Sim, sim Tem toda uma construção Tem toda uma construção Tem todo um behind assim Pode crer Nossa Senhora Harry Potter e os pintos da morte Manda outra aí Harry Potter e o caralho de Azkaban Tipo um xingamento Vai pro caralho de Azkaban Porra Harry Potter e... Ah, esqueci os nomes dos filmes do Harry Potter Você não enxerga ali? Eu tenho todos Ah, eu tenho outro de ocro Eu enxergo Cadê? Eu tenho todos os filmes na estante É que não dá pra... Os nomes estão tudo cagados no título No DVD Harry Potter e a Xochota de Fogo O Cálice de Fogo É o mais engraçado, né? Que é o Cálice de Fogo O Cálice de... Dá pra inverter tudo, né? Sim, o Cálice de Xochota é mais engraçado Harry Potter... Harry Potter é a ordem da buceta, né? Você inverte todas, funciona também Sim, cara, muito bom E o Pinto Filosofal Será que ela criou esses nomes pensando nessa piada? Foi, mano, os caras vão... É porque é muito... É um puta nomão, né? É uns nomão, né? Parece James Bond, na verdade X-7 também deve dar É, verdade X-7 eu não conheço X-7 e U alguma coisa Caramba, o... Esse fantasminho parece o Larry King Hein? Ah, é um... Ai, desculpa Eu sei que eu sou muito internacional É um entrevistador americano Ah, acho que eu sei quem que é Que é um velhinho que usa óculos Acho que ele já morreu Já morreu? O Larry King, ele dubla... Aquela travesti lá do filme do Shrek Que é o Pedro Bial Que dubou aqui Sabe a... Moça Feia? Acho que ela tem esse nome Nossa Moça Feia Aquela que é a atendente do bar Onde os vilões vão Aqui ó, não parece esse cara ali? Nossa O Larry King Eu não sei Da onde você achou, mas... Ah, é ficar do óculos Gostei É ficar do óculos Ó Acho que eu tô fazendo me sonhar Não existe missão certa Não, não tô sabendo fazer Todas elas foram postas por Deus no seu caminho Não, sim Total Isaquias 27 Capítulo 32 Gostei, cara Bonita essa fase Eu gostei É um baita cenarinho, né? É um baita Eita Qual que é o meme? Ele nunca morre? Parece que eu não dei nenhum hit nele até agora É, então eu não sei se eu... Eu acho Que eu tenho que dar uma pimenta pra ele Depois da outra fruta Então você faz um suco pra ele? É A gente mata os inimigos alimentando eles, né? Vai entender Olha lá, ele joga um monte de fruta Aí pega a pimenta e babum Ai não, caralho Aí eu pego, sei lá, o coco e jogo nele É, isso mesmo Ah, legal, legal Eu tava molhando ele, não é pra dar água pra ele É pra dar porrada nele A água você alivia É, exatamente Se bem que se você come pimenta, a água não alivia não, mano É verdade Eu já comi pimenta quando eu era pequeno E tipo, eu... Olha, aí eu comecei os desafios do YouTube Te desafio a comer pimenta É? Ah, isso todo mundo fazia Eu fui numa horta lá perto de casa e tinha uma pimenta Olha esse cara Eu tive que comer uma maçã pra passar Maçã deu? Maçã, tirou a dor Tá bom Água não É tipo um negócio quando fazem alguma carne apimentada, alguma coisa do tipo Deus me diga Aí a criança começa a reclamar, começa a beber refrigerante Aí os pais sempre emplacam aquela frase, né? Come arroz e feijão que tira É, eu nunca vi esse maneio acontecer Os pais falavam Tá ardendo, ah, come arroz e feijão aí Aí eu comia pra porra Dami terra aí Caralho, me dá o mane maker de certo Puta, ele mandou em vez de mandar alguma coisa, mandou os... Os cabaço boy aí Uou Nossa Que grafite, velho Nossa, eu caí no cara Nossa, ele veio dando pra porra Vai dar bom, você tá conseguindo Eu só tenho que parar isso aqui porque enche o saco, né? Aí, deu bom Chato, né? Dá um dor na cabeça É que eles ficam mexendo nas frutas Já tenho tempo pra você jogar? Tenho Joga lá, joga lá Aê, moleque Você tá na cabeça Matou o Larry King, fantasma Cadê o barulhinho de gado, né? Oi? Cadê o barulhinho de gado? Ele faz mesmo Uuuuh Ah, deu ruim Ah, a fruta vem dependendo do que ele gira lá, né? Mas eu acho que um é trouzada, o outro é bom Que foi assim, né? Eu tô morrendo agora Agora vai ser fruta, porque esse último foi trouzada No último deu umas três trouzadas No último deu três em seguida? No três ou dois, não lembro Tô louco Vê que eu tô vendo você jogar, eu só fui entender agora, né? Ah, boa, moeda Preciso Ah, moleque Ô, louco Tá podendo, hein? Meniboy total Pronto Pode ir pra próxima Boneco alto Aê, meu Aí, cassinão Talvez você já sou do sonho Se expõe Eu lembro do latino Harry Potter e o Cassinão de Azkaban Ah, ia ser muito bom, pô Eu queria que o Cassino fosse o Harry Potter Em todos os filmes Tem como colocar? Não, aí o Dumbledore seria o... O Gilberto, né? O Gilberto, né? Aê, cassinão E o Cassinão de Azkaban Sei lá qual que é o fogo O Cassinão de Azkaban O Cassinão da Morte Dá pra ler o resto aí E o Cálice de Cassinão O Cassinão de Fogo O Cassinão de Fogo é bom Muito bom Maravilhoso Ai, qual mais que tem? O Cassinão Secreto O Cassinão Secreto Genial Amei Eu não lembro Esos Também tem 70 filmes É a Pedra Filosofal A Câmara Secreta O Prisioneiro de Azkaban O Cálice de Fogo A Ordem na Fênix O Enigma do Príncipe E o Relíquias da Morte Gostou, né? Gostei demais Gostei, eu sou fã Adoro Harry Potter Harry Potter E não olhei, eu não li Foi de cabeça Você tem em todos os filmes? Não acho que não Só tem por causa da Moriá mesmo Ah, o... Olha, esse aqui é legal É só limpar Ah, é? É E tem um tempinho Só que tem tempo pra limpar Legal Isso deixa um pouco difícil Se isso fosse no Brasil, hein? A cabana, a água do mundo E o menino Limpando o quintal Mário é o típico tiozinho Que fica jogando água na calçada Cagando pro meio ambiente, né? Ah, mas eu reciclo É, né? Eu coloco os pacotinhos Separo tudo Você não tem cachorro Que caga no quintal da sua casa? Não tem por ser lavar o mundo É Vai chover mesmo? É igual o que eu faço com o carro O carro só é lavado quando tem chuva Quando chove Que rosto, pô O problema é quando o água... É que lava por dentro É, esse é o problema É verdade É que a história daqui é delicada É delicada É melhor contar pro próximo episódio Ah, então tudo bem Deixa tudo Porque tá acabando já isso aqui Já acabou É, já acabou Mas deixa eu tirar essa missão aqui Pior dia da minha vida É raro ter os piores dias O Canela sempre os melhores Pior dia Oh... Não gosto quando acaba o episódio Matheus Canela e o pior dia da vida Matheus Canela e o Cassinão da Morte Nossa, mano Eu queria muito conhecer o Cassinão De verdade Só que ele não gosta que chamem de Cassinão, né? Ele pegou pilha Ele fala que o Gilberto Barros arruinou a carreira dele Na verdade ele só é lembrado por causa disso Calma aí Ah, tá Você viu uma matéria que saiu... Não, eu não vi Mas é tipo... Eu achei que ele tinha ficado... Eu achei que ele era pistola com isso E o... Gilberto Barros tava só zoando ele Ah, não No dia lá o Gilberto Ele tava realmente animado com o Cassinão lá É que o Cassinão fala que o Gilberto Barros arruinou a carreira dele Caralho, velho É o dossiê Dossiê É um dossiê, meu Só que ao meu ver o Cassinão só é lembrado por causa disso Você não fala Puta, eu ia no show, meu Altos sons, altas músicas O Cassinão automaticamente é essa lembrança que vem quando você fala disso Não, mas você não tem o Gilberto Barros chamando ele Cassinão Sim Suzuki Burger, né Suzuki Deu bom Ah, meu Ah, no próximo episódio vamos contar a história do carro do Wilson, hein É bom que você assista Sim Eu vou matar você, filha da puta